Senhor Marcos da Rosa, que faz, às vezes, de presidente dessa solenidade, ao saudá-lo, saúdo os demais colegas que compõem a mesa diretora, saúdo os colegas vereadores que compõem o parlamento, saúdo o senhor e a senhora que nos ouro com a presença em plenário, novamente com destaque para os meus queridos alunos e alunas da disciplina do direito consumidor da nossa FURB, saúdo o senhor e a senhora que nos honram nos acompanhando em seus lares e através das redes sociais. Na linha do vereador Zeca Bombeiro, eu queria também aqui registrar os 180 anos de fundação da nossa gloriosa, da nossa tão sofrida, mas tão honrada Polícia Militar, que foi criada ainda em 12 de maio, aliás, em 5 de maio de 1835, com a Lei Provincial nº 12, quando tinha à frente Feliciano Nunes Pires, então presidente da província de Santa Catarina. E aqui em Blumenau, senhores vereadores, desde o período colonial a Polícia Militar já se fazia presente em Blumenau. Inicialmente em 1848, com oito soldados da companhia de pedestres instalados em Belchor, hoje pertencente ao município de Gaspar, e que naquela época defendia os colonos dos ataques dos bugres. Em 1863, veio a instalação de um grupo de pedestres da colônia, Dr. Blumenau, também para a defesa dos colonos contra o ataque de bugres. Em 1871, vereador Iesmantal, após a visita do governador e atendendo autoridades, foram enviados três soldados. Já naquela época, se fazia necessária a reivindicação da nossa comunidade para mais policiais, vereador Roberto Trivez. Em 1873, foi organizada pelos colonos a guarda de batedores de mato para abertura de picadas e defesa contra índios. Já era carente naquela época, tanto que os colonos se organizaram para fazer frente ao ataque dos bugres. Em 1875, como crescimento da população e a infiltração de maus elementos, foi designado o primeiro delegado, tenente da Polícia Militar, Pedro Félix Gomes, que com mais dez soldados da Força Pública, fazia segurança de toda a região do Vale do Itajaí. Em 1868, foi instalado o serviço de rádio e patrulha na cidade de Blumenau, e o destacamento foi transformado em pelotão, subordenado à quarta companhia do primeiro batalhão na cidade de Itajaí. Em 1979, marca a criação em Blumenau da primeira companhia, do primeiro batalhão de Itajaí, que foi instalada em 1981. E, após vários endereços, veio a se fixar definitivamente, isso no ano de 1982, em prédio próprio, na rua Almirante Tamandaré, número 1501, atual endereço do nosso querido batalhão da Polícia Militar. Em 1987, foi criado, no dia 6 de março, o décimo batalhão da Polícia Militar, ocupando o mesmo espaço onde, até então, vem servindo a nossa comunidade. Em 1994, é criado o 6º Batalhão da Polícia Militar Feminina. Em 1995, em 5 de maio, é implantado o Grupo da Polícia Militar de Proteção Ambiental. Em 1996, foi instalada a primeira base operacional em Blumenau, situada lá no seu bairro, o Vereador Iesmantal, da Itopava Central. Em 1999, foi implantado o PROERD, o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, que atua nos 12 municípios da região, comandada pelo nosso décimo batalhão da Polícia Militar. E, dentro deste contexto, senhores vereadores, eu poderia lançar mão de uma reportagem do Jornal de Santa Catarina, onde chama a atenção para a presença solidária em alguns municípios de único PM, vereador Becker. Único PM para o município. E aí, me matou a saudade da minha querida São João Batista, onde lá nós tínhamos o único PM. Mas a segurança da sociedade não cabia só à Polícia Militar. Lá, os nossos pais eram os policiais. O pastor, o padre, a escola. Então, nós tínhamos um controle social muito eficiente, e que já fiz referência aqui, vou repetir, hoje perdido. Ou nós resgatamos o controle social das famílias sobre os seus filhos, para que eles possam sair de casa, com a noção do que é certo e o que é errado, senão nós vamos continuar, nesta luta, perdendo a batalha para a criminalidade e pedindo, pelo amor de Deus, para que tenhamos mais policiais. Ou se volta a família de antigamente, ou daqui a pouco nós vamos precisar de um policial para cada cidadão. E não pensem, senhores, que a nossa cruz aqui de Blumenau, com a carência de policiais, é a mais pesada, não, vereadora Adriana Pereira. O Jornal de Santa Catarina faz registrar um PM por 12 horas de serviço. Em regiões como o Planalto Serrano, no Norte, no Alto Vale, no coração do Estado, a reportagem constatou a presença, geralmente, de único policial militar, atuando por turno de 12 horas de serviço. Em Rio do Campo, Santa Terezinha e São Cristóvão do Sul, havia cartazes na frente das delegacias de polícia, limitando os horários e dias de atendimento. Turno de expediente, unidades de portas fechadas à noite, e não havia câmaras de segurança nas ruas. Em Trobudo Central, também no Vale do Itajaí, a PM funciona até as duas horas. Mas eu não queria estragar esses 180 anos de glória, de dedicação, de honra, da nossa querida polícia militar, falando da carência. Quero falar do benefício, quero falar da importância da polícia militar, quero registrar aqui, que tenho conhecimento de uma pesquisa feita pelas redes sociais, onde foi perguntado quem tinha mais credibilidade aqui em Blumenau, e as quatro instituições com mais credibilidade, não necessariamente nesta ordem, Poder Judiciário, Ministério Público, Igreja e Polícia Militar. É dessa polícia militar que eu quero falar agora, nesse instante que me sobra. E aproveitar o ensejo, Sr. Presidente, para pedir mais alguns minutinhos. Vossa Excelência tem mais dois minutos. Obrigado, Sr. Presidente. É dessa polícia militar que nos honra. É dessa polícia militar que a carencia numérica, a carencia quantitativa, em outras palavras, a falta de efetivo humano, é superada com sobras pela qualidade dessa desdenhosa situação vivenciada em razão do descuido do poder público. É superada com sobras pela qualidade. Aquilo que nós temos de deficiência na quantidade, nós temos com superação na qualidade. E é dessa qualidade que eu queria fazer referência hoje. Onde eles se desdobram, se multiplicam, se superam e transformam a nossa querida polícia militar nesses seus 181 anos de existência, na nossa honra, na nossa esperança, na nossa expectativa. Onde nós, com a falta de segurança, colocamos na polícia militar e outros órgãos de segurança, como a polícia civil, no Ministério Público, no Poder Justiário, as nossas últimas esperanças, no sentido de que nós possamos ter aquele país que nós sonhamos, aquele país que nós merecemos e aquela Blumenau, que é a Blumenau dos nossos sonhos, que possamos viver a tranquilidade, de antigamente, e que a polícia militar possa nos ajudar a alcançá-la. Muito obrigado, Sr. Presidente, pela tolerância do tempo.